O setor dos mídia é um setor onde esta transformação digital é mais visível, provavelmente há mais tempo. De facto, quando não tínhamos a internet, ou não estava tão difundida, ou outras tecnologias de comunicação, ou mesmo os telemóveis e outros que facilitam esse acesso, então o negócio era relativamente bem definido, tinha os seus desafios, mas havia conteúdo, fosse só opinião, informação ou outro tipo de conteúdo que tinha de chegar às pessoas por meios relativamente bem definidos, fosse um jornal impresso, fosse um programa de rádio, televisão, por aí adiante. Hoje, e a partir do momento em que a internet se tornou um veículo comum para praticamente todo o tipo de informação nos mais variados formatos, sejam vídeo, áudio ou texto escrito, massificou-se a capacidade de produzir esses conteúdos, simplificou-se o acesso a esses conteúdos, e os players tradicionais viram o seu negócio a mudar completamente. Portanto, as pessoas habituaram-se a que têm acesso a informação gratuitamente e tendem a confundi-la do ponto de vista de qualidade, por exemplo, com a informação profissionalmente produzida. As pessoas habituaram-se a que podem, por exemplo, ver uma série toda numa noite ou num dia, e, portanto, custa-lhes esperar semana a semana para que saia um episódio, por exemplo. E a necessidade está lá na mesma. Todas as pessoas têm, se há alguma coisa, ainda mais necessidade de informação ou de acesso à informação, a notícias, a opiniões. Mas o facto de haver uma disparidade e uma diversidade muito grande dessas fontes põe em causa o papel dos mídias tradicionais, digamos assim. O impacto inicial, ou o impacto até agora, tem principalmente sido negativo. Temos menos pessoas a assinar e a comprar jornais e outros tipos de conteúdos. Mas temos também muitos exemplos de como se pode beneficiar da plasticidade deste meio para fazer, por exemplo, o jornalismo de forma até mais eficaz, eventualmente, e inovadora. Por exemplo, a bidirecionalidade que a internet tem e que, tipicamente, os canais tradicionais não tinham, permite uma adaptação do conteúdo às perguntas ou às necessidades do consumidor, permite, na área do entretenimento, até inputs e decisões do consumidor, por exemplo, do telespectador sobre o que acontece ou o rumo que leva uma personagem ou uma história e, no fundo, uma construção conjunta da história, que é algo que não era possível nos meios tradicionais. Portanto, eu penso que há aqueles chavão de que uma crise é sempre também uma oportunidade. Acho que isso é completamente verdade. Acho que, de facto, já não vai voltar o negócio tradicional de mídia e, portanto, aqueles players que queiram continuar a atuar exatamente da mesma forma, então vão ter um caminho que é mais ou menos bem definido, mas isso não se aplica só no negócio dos mídia, aplica-se em muitos outros. Há uns tempos, não sei porquê, estávamos a referir o negócio das enciclopédias, que de certa forma também desapareceu integralmente com a internet, ou quase integralmente, mas há, de facto, muitas outras oportunidades de gerarmos valor, de sermos remunerados por prestar um serviço de informação, de opinião ou por fazer chegar conteúdos de entretenimento às pessoas. E temos muitos e bons exemplos. Infelizmente, não há, talvez, tantos exemplos de players tradicionais que tenham conseguido fazer a transição, embora já comece a haver alguns, mas a evolução é feita disto e, portanto, acho que desde que as necessidades sejam satisfeitas, mesmo, sei lá, os empregos que desaparecem no negócio tradicional, vão ser compensados por aqueles que aparecem em outros tipos de negócios, ainda que, infelizmente, não sejam um para um e, portanto, para pessoas individuais, isso possa ser uma situação mais dramática e compreensível.